Somos tentados. Há vários tipos de tentação. E o Salmo 39, que é a base para o nosso devocional de hoje, mostra o que é tentação e como nós podemos vencer todo tipo de tentação. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bora lá para mais um devocional. E só lembrando, dia 7, 7 horas da noite, aqui no meu canal, live sobre como lidar com filhos adolescentes. Vai ser muito legal. Vamos lá, então. Vai ser numa sexta-feira, sem ser nesta sexta, na outra sexta. Vamos lá? Salmo 39 é um Salmo de Davi. Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua. Protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me, mesmo num tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua dizia, e por aí vai. Então, ele estava passando um momento de angústia muito grande. Estava enfrentando tentação, várias tentações. E diante dessa tentação, ele pôs mordaça na boca. E então vai dizer que o seguinte, eu pôs mordaça para não pecar com a minha língua. O que tudo indica aqui é que Davi estava sendo tentado a blasfemar, a murmurar, a reclamar, a perder a fé. Mas diante de tudo aquilo que ele sentia, mesmo assim, ele não pecou com a boca, ele não falou mal de Deus, ele não blasfemou, enfim. E aí, então, o que a gente tem aqui, em primeiro lugar, quando a gente está passando esse período de tentação, que dentro de nós estamos angustiados, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? O que Davi fez? Disposição para se santificar, lutar mesmo contra esses sentimentos negativos que estão dentro de nós. Lutar contra esses pensamentos negativos que vêm à nossa mente. E foi isso que ele fez aqui, ele tapa a boca, ou seja, é como se dentro dele houvesse um vulcão prestes a entrar em erupção. E ele está ali, ó, segurando. E ele está segurando. E ele está lutando contra isso. Adentro dele há algo querendo sair. Mas ele está lutando, ele falou, não, não vai sair não. Então, dentro dele estava, meu Deus, cadê, cadê Deus? E eu estou sofrendo, Senhor, e vale a pena servir a Deus? Essas tentações, o salmista no Salmo 73 passou, algo nesse sentido. Ele falou, olha, eu quase desviei, porque eu vi a prosperidade dos ímpios, eu quase desviei. Mas ele não desviou. E por quê? Ele lutou contra si mesmo. Lutou contra essas paixões. Eu e você devemos fazer isso. Quer ver outra passagem bíblica? Por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Está vendo? É ele falando consigo mesmo. É o salmista identificando o seu momento de tentação e dando ele mesmo a resposta. Ele pergunta, ele mesmo responde. Eu estou abatido, mas por quê? Porque está faltando fé. Então, bora, vamos levantar e vamos continuar. Então, quando Davi fala isso aqui, ó, tapei a minha boca com mordaça. A ideia aqui, podia tapar com a mão, mas a mordaça aqui é para amarrar mesmo. Ou seja, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para conter essas paixões, esses sentimentos de raiva, incredulidade, que estavam dentro de mim. Eu lutei contra ele. Jó fez algo parecido. Fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar mulher alguma. Tapei os meus olhos. Então, está vendo? Você vê essa disposição dos homens de Deus para fazer tudo que está ao seu alcance, para se santificar. O reino é tomado pelo esforço, disse João Batista. Isso é muito importante porque, muitas vezes, pastores e crentes confundem as coisas. Como assim? A Bíblia declara que o homem não pode ser salvo por aquilo que faz. Aí ele basta se entregar para ser salvo. É pela fé. É simplesmente reconhecendo a nossa insuficiência e confessando que não podemos fazer nada por nós mesmos para sermos salvos. Isso é a graça. Isso é a graça para a salvação. Então, somos salvos assim. Mas e se tratando da santificação? É óbvio. Não somos santificados por nós mesmos. É óbvio. Tudo continua sendo Deus por meio da fé. Mas essa fé, ela não é uma fé passiva, que descansa e fica lá parado. Não, não é assim. É uma luta. Como disse João, o reino é tomado pelo esforço. É o esforço da fé. Não é o esforço dos homens deste mundo, que acham que podem alguma coisa neles mesmos. Mas é sim o esforço. É o esforço pela fé. Então, essa ideia, tendo sido salvo, apenas relaxe, você vai vencer o pecado. Não, não funciona assim. Isso não é verdade. A Bíblia, ela... O Salmo 127, por exemplo. Se Deus não abençoar, o que o salmista diz? Inútil vos será levantar de manhã, trabalhar, colocar a gente para vigiar a cidade. Lembra do Salmo 127? Ele fala isso, quer ver? Vamos ler. O Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente engrandeaste, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então, se Deus não abençoa o seu trabalho, não adianta sentinela, não adianta pedreiro, não adianta nada. Mas faz o inverso. E se Deus abençoa a construção da sua casa, aí você deita e dorme? Não, você tem que trabalhar. E se Deus abençoa a cidade, você não coloca vigia? Você não coloca tranca a mais? Não, você coloca. Então, veja outro texto. Paulo, 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Então, o que é a graça? A graça não é o agir de Deus? Paulo diz, é. A graça é o agir de Deus. E a graça não se tornou ineficaz. Eu trabalhei mais que todo mundo. Aí ele continua. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você vê Paulo preocupado o tempo todo com essa questão de confiança em si mesmo. Mas ele diz, trabalhei mais que todos. A graça não se tornou ineficaz. Ou seja, a graça não é a autorização para eu ficar parado. A graça é a capacitação para eu trabalhar. A graça não é a autorização para eu dormir. A graça é a autorização e a capacitação para eu lutar. É isso que o salmista está dizendo. Eu pus mordaça na minha boca, eu lutei. João, o reino é tomado pelo esforço. Segunda Pedro, 1, 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, empregando todo o vosso esforço. Então, seja para lutar contra a tentação sexual, ira, desânimo, a tristeza, a tristeza profunda, é pecado? Sim, é claro que é. É normal ficarmos tristes. Eu vou falar isso no meu curso, a culpa é do meu corpo. É normal ficarmos tristes por perdermos pessoas. E é normal que essa dor, na realidade, perdeu um filho. A vida inteira é uma coisa que não sara. Isso é normal. Mas é normal que o crente fique lá tendo uma vida inteira de angústia plena e sempre triste. Não, não é normal. Alegrai-vos no Senhor. Paulo ordenou. A alegria é uma promessa do Evangelho, mas a alegria também é um mandamento. É um mandamento. No meu curso eu vou explicar isso em detalhes. Mas, enfim, tentação ao desânimo, tentação sexual, tentação à cobiça, enfim, são tantas as tentações. Tentação da inveja. A inveja é uma desgraça, viu? Como que o salmista está lutando contra esse período de tentação? Como que o salmista está lutando neste período de tentação? Primeiro, ele luta mesmo. Parece óbvio, mas ele luta. Põe mordaça na boca. Essa disposição a se santificar. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. É um esforço pela fé. Uma confiança em Cristo. Mas é um esforço. Veja uma diferença de um crente para o ímpio. Na lavoura. Qual que é a diferença? Da graça de Deus, do agir de Deus nas nossas vidas? O cristão deitado esperando a chuva e o ímpio trabalhando? É? Não, não é essa. Não é essa a diferença. A diferença é essa aqui. Está o ímpio e o crente. O ímpio dá uma enxadada e diz, eu sou o máximo. O crente dá uma enxadada também e diz, tudo posso nele. Está vendo? Os dois dão enxadada. Os dois trabalham. A questão é que um confia em Deus. Um, a confiança dele está em Deus e a força dele vem de Deus. O outro acha que a força dele vem dele mesmo. Na realidade, o outro, ele também está dando enxadada pela graça de Deus. Sim, se não fosse Deus, ele nem estaria. Por exemplo, lembra? Nabucodonosor? Eu conquistei tudo isso aqui. Aí Deus deixa o louco. Torna o louco. Por quê? Para que ele aprendesse que foi Deus quem fez tudo aquilo. No final, sempre é Deus. Sempre é a graça de Deus. Mas o ímpio não reconhece. E nós não. Então, levante cedo. Faça tudo que está ao seu alcance. Hoje, eu estou lendo com o meu filho Provérbios 24. Eu estava mostrando, falando um pouco sobre isso. Eu tenho falado bastante aqui no canal sobre essa questão psicologia e mostrado que a psicologia, ela é anticristã. E ela pouco ajuda. Ela atrapalha. E falando com o meu filho sobre Provérbios 24, que a vida cristã, ela é uma vida disciplinada. Uma vida disciplinada em todos os aspectos. E aí eu estava falando para ele sobre Provérbios 24, que em Provérbios 24, o autor mostra que a gente tem que ser disciplinado em relação às paixões financeiras, a paixão da cobiça, em relação às paixões sexuais, em relação à paixão de comida, bebida. Enfim, é uma vida disciplinada que se domina de maneira completa. Essa é a essência de uma vida sábia, de acordo com Provérbios. Uma vida disciplinada que controla as suas paixões. E aí eu estava falando para ele, falei, olha, por exemplo, a gente tem falado sobre essas questões aí de ansiedade, depressão, e hoje a psicologia associa apenas uma questão física. E eu falei, isso é um absurdo. Entretanto, é inegável que nós somos uma alma e temos um corpo. São distintos, mas são inseparáveis. Por exemplo, você come mal, dorme tarde, e aí você já acorda cansado. Então, a sua tristeza, ela não é ocasionada por uma questão física, mas é uma tentação. Você tem uma tentação muito maior a ser triste se você come mal, não faz o exercício, você fica mais fraco, se o seu corpo não tem proteínas, vitaminas, você, obviamente, você tem uma tentação maior a tristeza. Mas se você come bem, você dorme mais cedo, você já acorda mais bem disposto, é mais fácil, então, ter uma vida mais feliz. Então, o provérbio fala sobre isso, então, sobre essa disciplina, sabe, lutar, de vencer a si mesmo. E é isso que Davi está fazendo aqui também no Sábado 39. Pus mordaça no meu corpo, na minha língua, não vou pecar. Então, essa disposição de se santificar, de ser disciplinado. eu vou aqui, mais uns quatro aí, mais uns quatro vídeos aí, falando só sobre o Sábado 39. O primeiro ponto, né, para vencer a tentação é isso, essa disposição de se santificar. E amanhã a gente continua. Vamos orar, agradecer a Deus por este dia. Obrigado Deus por este dia, que a bênção do Senhor esteja sobre nós em mais um dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Que a bênção do Senhor nos alcance em mais um dia, nos fortaleça e nos dê graça e disposição para lutarmos, para nos santificarmos. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Deus abençoe, espero vocês aqui amanhã.